Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, como vocês estão? Tudo legal? Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Verifiquem se estão inscritos no canal e se as notificações estão devidamente ativadas, por gentileza. Já deixa um like e um comentário. Poxa, vambora, já deixa o like, não precisa nem te esperar terminar. E já comenta nem que seja um oi. Muito bem, é a primeira vez que eu faço um vídeo com esse tema, esse bem específico. Os canários que nascem no mesmo dia, farão muda da mesma forma, entrarão em muda no mesmo dia, fecharão a muda também no mesmo dia. Como que funciona isso, Valentim? Peguei dois exemplos, dois urucuns vermelhos nevados machos, filhotes aqui do meu plantel. E coloquei do lado de fora do canaril, o canaril está ali. E aqui também o canaril. E aqui também o canaril. Então vejam bem. Esse filhote, vamos analisar esse filhote. Observem bem. Ele está com a muda já em curso. Esses filhotes aqui tem em torno de três meses e meio. Então esse aqui, em relação ao outro, e eles nasceram no mesmo dia. Não são irmãos de ninho. Mas são parentes, são primos. Vejam como está a muda. Já está ficando bem vermelhinho esse urucun vermelho nevado, macho. Possivelmente vai ao brasileiro, 2023. Agora veja a muda desse outro, que é de um casal muito bom. Esse que vai ficar maior que o outro também. E até mais agitado. Vamos ver se eu consigo estabilizar. Veja que esse já não está com a muda tão adiantada quanto o primeiro. O ombro começou a pigmentar, o urupígio também. O peito e o baixo ventre, o flanco, está vendo? A cor mais forte vindo. Só que o primeiro, observem, que ele está mais adiantado. Até o dorso começou a ficar bem mais vermelho. O peito, bem mais vermelho. E eles nasceram no mesmo dia, tiveram a mesma alimentação, criados no mesmo ambiente, os mesmos manejos, sofrendo os mesmos estresses. E podemos concluir que podem ser irmãos de ninho, podem nascer no mesmo dia tranquilex, que haverá uma variabilidade em relação ao início da muda e o fechamento da muda. Entenderam? Ué, Valentim, mas espera aí. Seus canários estão em muda agora, muitos filhotes meus já fecharam a muda. Bom, depende de quando eles nasceram. Não é isso? A dieta também tem influência? Pode ter. Dependendo da farinhada, ração estrusada, sementes, o que vocês adicionam, isso pode atrasar ou até adiantar a muda. A gente sabe disso. Mas vejam que nesse caso, onde eles nasceram no mesmo dia, em que pese não serem irmãos diretos, esse está com a muda bem mais adiantada. Dá a impressão que esse aqui está um mês à frente do outro. Talvez a questão genética também, Valentim. Ah, porque eles não são irmãos dos mesmos pais, apesar de serem primos? Sim, pode influenciar também. A questão genética, obviamente, do início e do fechamento da muda. Nosso canário ficando bonito, viu? Esse aqui. Penso que a plumagem desse canário ficará espetaculares. Esse aqui talvez eu não venda. Tira o olho, gente, por favor. Bom, dessa forma, galera, aprendam de uma vez por todas que cada canário é um universo em si mesmo. Todo canário é diferente do outro. Não fiquem tentando padronizar comportamentos, quando começa a muda, quando começa a reprodução, quando fecha a muda. Não, cada canário é diferente do outro. Isso aí já está mais do que claro e evidente há séculos. A gente tendo essa noção nos deixa muito tranquilos no sentido de quando um canário atrasa ou adianta, a gente entende que tudo é possível por conta de diversos fatores. Outra coisa que eu estou observando, o bico desse canário aqui está bem mais vermelho que o outro. O bico desse filhote aqui está sensacional. Talvez o outro intensifique mais a cor do bico. É pelo seguinte, pessoal, a cor do bico também dos urucuns variam. A tonalidade, a plumagem varia, a cor do bico, a cor das unhas. Bico e unhas nós chamamos de partes córneas porque são formadas de queratina. Queratina é uma proteína. Então, é possível, por exemplo, que esse canário tenha muito mais cor na plumagem, bico e unhas mais claras do que esse. Talvez esse aqui vai ter um bico muito vermelho, e unhas vermelhas, e a plumagem não ser muito vermelha. Olha, Valentim, que interessante. Bom, já ensinei sobre urucum bilhões de vezes no canal. É só vocês digitarem aí Samuel Valentim Canários Urucuns. Ou Samuel Valentim Urucum. Acho que vai ser meu sobrenome agora. Vai ser Samuel Valentim Urucum. Ou Samuel Urucum Valentim. Então, vejam bem. A pigmentação de partes córneas e plumagem nos urucuns... Aí eu já estou falando de urucum, né, gente? Eu sou encantado. É autônoma. A plumagem pigmenta autonomamente, diferentemente do bico e unhas. Legal. Muito bem. Então, entenderam o contexto do vídeo, que é sobre a questão de comparação, quando que começa a muda enquanto fecha a muda, se todos vão fazer na mesma hora, no mesmo tempo. Entenderam? Legal? Muito bem. Já deram um like? Vocês não estão dando um like, gente? Não estão. Meu Deus. O que eu vou fazer com vocês na minha vida? Meu Deus. Deixa o like, pessoal. Poxa, vocês assistem e não deixam o like. Não tem graça, pô. Ah, não, viu? E deixa o comentário. Vamos colocar 10 mil comentários aqui nesse vídeo. Vamos embora, vamos embora lá. Muito obrigado por terem assistido. Se você é a sua primeira vez aqui no canal, muito obrigado. Seja bem-vindo. Acompanhe os outros mil e quinhentos e tantos vídeos. Valeu por tudo. Até a próxima. Fui.